Vem de serra, 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 eu não posso negar o ventinho que eu abro o ventinho. Vem de serra, 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 eu não posso negar o ventinho que ela viveu. Eu vivia sorrindo sem ter alguém a me consolar, vivia sorrindo, fez tudo na vida, somente a chorar. Vem de serra, vem de serra, vem de serra, vem de serra. Vem de serra, 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 vem de serra. Querem ouvir só vocês. Vem e seja Vem e seja Vem e seja É a hora de ver Vem e seja 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 É o que você é? É o que você é? É o que você é?